Bom dia, bom dia pessoal. Olha só, estamos hoje no Horizon nesse dia lindo para ver esse super empreendimento aqui que está em fase final de conclusão. Vamos lá, então vamos ver o que a gente tem por aqui. Olhem só, chegando já numa sala super ampla, lareira, toda a comunidade de um espaço integrado e olhem só, uma aristela toda envidraçada, uma piscina linda, toda a morada, subindo, podem ver a escada toda em mármore branco, subindo para os quartos com essa vista, pé direito duplo, aqui já tem um espaço para um home office, um espaço aberto, olhem só para isso aqui, primeira suíte, com vista para APP, para área verde, com essa vista aqui, segunda suíte, olhem só o capricho, todo porcelanato, mais uma sacadinha para a área externa, lindo, terceiro suíte, mesmo padrão da anterior, muito bonita, podem ver que as sacadas são interligadas aqui entre os quartos, muito bom gosto. E a suíte master, olhem o capricho e o tamanho dessa suíte, com essa vista, beleza, um banheiro gigante, com uma super, hiper, hidro, que bom gosto. E vocês sabem que vocês encontram esse imóvel e outros na melhor imobiliária da região aqui ó, Platano Imóveis. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.